Tivemos a oportunidade de estar frente a frente com o ministro da Defesa, o novo ministro da Segurança Pública, que é o Raul Jugma, e o ministro da Justiça. E ali nós fomos, os senadores todos, mas eu em particular, porque sou filha de um estado de fronteira, que é Mato Grosso do Sul, muito contundente nesta questão. Primeiro lembrar que todos os governos falharam em relação à segurança pública no país, todos. De Fernando Henrique chegando a Temer, passando por Lula e Dilma. Isso é um ponto pacífico. Nós fomos enxugando gelo. Aquela coisa, deixa para depois, o problema é tão sério, então deixa para depois, empurra. Igual aquele jovem que está naquela fase, depois eu penso nisso, não quero pensar nisso agora. E deu no que deu. Nós estamos tendo uma verdadeira guerra civil nas grandes metrópoles, não declarada, mas uma guerra civil, obrigando o estado, numa medida temerária, perigosa, infelizmente necessária, de colocar intervenção federal no Rio de Janeiro. Mas as forças armadas não servem para isso. As forças armadas, elas existem para garantir a soberania do país. Então o que nós batemos muito na tecla foi o seguinte, olha, se o problema, se nós queremos resolver o problema, nós temos que resolver o problema na causa, não é na consequência. A consequência está lá no Rio de Janeiro. A droga, a arma, disseminando vidas, matando famílias inteiras, porque tem seus jovens aí, sequestrados pelas drogas. Nós temos que combater o mal na fronteira. Se é do Brasil, do Paraguai e da Bolívia, que vem a cocaína e a maconha. Se é lá da Colômbia, no norte, que vem as armas, as forças armadas têm que estar ali. E aí eu lembrei que tem um sistema muito interessante, que aqui tem o Comando Militar do Oeste, que é o CISFROM, que é o Sistema Integrado de Fronteiras, que teria que receber um bilhão por ano em dez anos, estaria pronto, monitorando toda a fronteira via satélite, equipamentos, rádio, viatura, onde qualquer cidadão, qualquer guarda municipal, qualquer policial civil, militar, conseguiria acionar por satélites, os satélites veriam esses aviões, isso tudo numa rede integrada, na mão das forças armadas, para abater e combater o crime organizado na fronteira. Então foi uma das cobranças que nós fizemos. E finalizando, disse, sem o Plano Nacional de Segurança Pública, prometido há mais de dez anos, que está pronto, tem discussões, manda para o Congresso, a gente faz um esforço concentrado de 15 dias, aprovamos o plano. Porque sem plano, não dá para saber o pouco recurso que tem, onde é que ele vai ser destinado. Então a gente, resumindo, enxuga gelo, gasta mal o pouco dinheiro que tem e não resolve. Milhares de jovens, milhares de pessoas, fruto de balas perdidas, sendo mortas, não só nas grandes cidades, porque eu falei que Campo Grande não fica muito longe, as capitais não ficam muito longe do município do Rio de Janeiro.